Então pessoal, como eu falei que ia me consultar, e eu trouxe aqui a Maiara, nutricionista Maiara Lima, pra tirar minhas dúvidas, me consultar e também tirar as dúvidas de vocês. Então Maiara, fica à vontade, pode se apresentar. Então oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maiara, sou nutricionista que vai acompanhar o Tiago aí nesse processo de emagrecimento que ele tá precisando pra alcançar o objetivo dele lá no ano que vem. Então eu sou nutricionista há 5 anos, eu trabalho principalmente na área de emagrecimento, eu faço atendimentos aqui no Paraná e também faço atendimentos em maio, pra todo o país. Então a gente vai começar agora a nossa consulta e aí no decorrer o Tiago vai fazendo as perguntas, né, que foram enviadas pra ele lá pelo Instagram. Aí a gente vai conversando, tirando todas as dúvidas e também terão outros encontros aí futuramente pra gente ir esclarecendo tudo. Pronto, o que eu queria perguntar de cara, é que a pessoa já tinha me perguntado, qual é a média de peso que uma pessoa perde por semana de forma saudável? Isso varia muito conforme a questão do cardápio, tá? Normalmente a gente faz as dietas pra perda de peso de meio quilo a um quilo por semana, tá? Normalmente o que acontece? Nesse início, como o seu corpo tá muito inflamado, você tá com alimentação ali que é rica, industrializado, fast food, refrigerante, alimentos que tem muito sal, por exemplo. Tá me vigiando, é? Oi? Tá me vigiando, acertou aí, mas tudo bem. Deu uma certa experiência já da minha pessoa aqui. Então, normalmente como a alimentação é uma alimentação que não tá muito pra ser saudável, nesse início é como perder mais peso, tá? Principalmente porque você não tá perdendo tanto gordura, mas você tá perdendo bastante líquido. Então você tá desinchando o seu corpo. Então é comum, principalmente no primeiro ali até o segundo mês, você ter uma perda de peso maior e depois isso vai ficando aí mais gradativo, vai diminuindo um pouco. Mas em torno aí de meio a um quilo por semana, que é o que a gente calcula, tá? Normalmente é essa média que a gente faz. Pro meu desafio, eu tenho oito meses pra fazer o teste, então. Eu fiz as contas que eu preciso perder 16 quilos. Calculei aqui, baseado porque, como eu faço avaliação física também, então eu tô com 96 quilos, é uma pluma. E ficando com 80 quilos, fico leve pra correr, pra fazer exercícios de força relativa com uma barra e ajuda em tudo, né? Com certeza um peso a menos ajuda bastante. É de gordura, lógico. Então dá exatamente meio quilo por semana. Por semana, aham. Sim. Acredito, assim, é falar muito do seu corpo, né? Do seu metabolismo também, da questão da sua adaptação, da sua adesão. Mas acredita que também em torno de um 6, no máximo 8 meses, a gente chega nesse peso, sim. Por que as pessoas têm tanto medo de encarar uma reeducação alimentar? Por que elas acham que vão passar fome de fato? Que muitas vezes eu vejo meus alunos dizendo, pô, eu tô comendo mais do que eu costumo comer. Exatamente. Aham. Nossa, isso acontece demais, Thiago. Eu recebo vários pacientes que daí eu mando o cardápio e falo assim, nossa, mas tá certo isso? É realmente tudo isso que eu tenho que comer? Né? Porque o que acontece? Quando a gente não tem uma alimentação saudável, são alimentos que são muito calóricos, né? Então por mais que às vezes você coma uma pequena quantidade ali, mas são alimentos muito calóricos. E os alimentos mais saudáveis, que são fruta, legumes, salada, que é o que normalmente a gente coloca bastante, são bem menos calóricos. Então a gente consegue colocar uma quantidade ali muito maior, né? Mas essa questão das pessoas terem muito medo de fazer uma reeducação alimentar, e principalmente de nutricionista, eu sinto que tem uma resistência enorme de nutricionista. Em grande parte eu vejo que são também por questões de notícias, de muito que vinculam na mídia, na internet, de dietas que são extremamente restritivas, daquela questão de que pra emagrecer eu tenho que passar fome, que eu não vou poder comer nada do que eu gosto, que eu não vou poder tomar ali a minha cervejinha, comer uma pizza, um hambúrguer no final de semana. Então as pessoas têm muito medo por conta disso, de pensarem que vai tirar tudo que elas gostam ali da alimentação. E não é assim que acontece, né? A gente vai indo aos poucos, a gente vai equilibrando isso. Numa alimentação saudável, você pode tomar uma cervejinha de vez em quando, pode comer ali um hambúrguer no final de semana, né? Toda questão de equilíbrio. Então vejo que também são grande parte por conta disso também, tá? De informações, de... E quando a pessoa tem uma meta, porque com data, com prazo, fica até complicado, porque eu trabalho na área da saúde, voltado pra saúde, qualidade de vida, que tem começo, tem meio, mas não tem fim. A pessoa treina a vida toda e pode seguir de boa. Mas pro TAF tem uma data específica, tem um prazo, então a pessoa tem que estar no melhor peso possível. A gente tem que acochar mais o cinto. Tem uma diferençazinha quando você tem uma data que tem que restringir mais ou dá pra aliviar mais pra pessoa? Isso vai depender muito com esse prazo, né? O seu prazo, por exemplo, como são oito meses, é super tranquilo pra gente fazer. É, porque eu sou responsável, né? Porque tem gente que deixa pra fazer as coisas faltando. Já teve aluno que me procurou faltando três semanas pro TAF. É um milagre, né? O que ele quer? Acontece. Acontece. Não, quando é assim, é um curto prazo, depender do que a gente faça. Não tem como. Ainda mais que não é uma quantidade de peso que é um pouquinho maior, às vezes a gente não vai conseguir chegar, né? Se for uma quantidade ali pequena, ok, às vezes dá. Mas na maioria das vezes não dá muito. Então, por isso que é importante programar certinho. Começar com bastante antecedência, pra ter mais tempo ali, pra ir ajustando também. Porque, assim, são muitas variáveis que vão ter, né? A gente, eu vou fazer o cardápio pra você, então você vai perder exatamente essa quantidade de peso ali que a gente programar. Isso pode variar muito, tem questão do seu corpo, adaptação, questão psicológica, que envolve muito. Então, por isso que é importante, quando a gente tem bastante tempo, que daí a gente consegue ir driblando aí esses obstáculos que aparecem no meio do caminho e adaptando isso. Qual é o maior problema que as pessoas param de fazer a alimentação? É porque elas querem um resultado muito rápido ou porque elas já atingiram o resultado e acham que não precisam mais seguir o plano alimentar? Porque elas querem um resultado muito rápido, né? O que que acontece? Vou pegar o seu exemplo. Eu aposto que demorou anos pra você esticar no seu peso atual, né? Olha, gente, só pra constar aqui, eu já tive 8% de gordura, viu? Quando eu era calor de educação física. Só que eu fui calor de educação física em 2005. Então, tá com muitos anos. Então, isso que acontece. As pessoas estão ganhando peso no decorrer do tempo, né? Isso leva anos, anos. E aí, às vezes, do dia pra noite, elas querem mudar tudo isso. E elas não conseguem, gente. É muito difícil uma pessoa que não tá treinando, uma pessoa que tá com a alimentação totalmente errada, do dia pra noite, ela conseguir mudar tudo isso. Não vai acontecer. Aí, o que que acontece? No primeiro obstáculo ali, ela já para porque ela se frustra e aí continua nesse ciclo. Começa, eu falo assim que é muito 8,80, né? Então, vou começar uma educação alimentar aqui agora ou vou começar uma educação física. Vou ir pra educação física, sei lá, 7 vezes por semana. Vou ser uma alimentação física. Treinando duas vezes por dia, às vezes. Duas vezes por dia. Eu já peguei paciente assim. Eu vou comer tudo certinho. Eu não vou sair mais no final de semana. Só que a próxima é a minha vida social. Enfim. Você vai levar isso aí uma, duas semanas no máximo. Depois você vai acabar comendo ali diferente ou faltando no exercício. E daí você engatilha, né? Então, ah, eu não fui hoje. Não vou amanhã também. Não vou no outro dia também. Comi uma pizza hoje, amanhã vou tomar refrigerante com hambúrguer. E assim vai. Então, elas se fuçam bastante por conta disso. Eu vejo que essa é a principal questão. Então, elas quererem um resultado muito rápido, né? Hoje em dia, a gente é muito imediatista, né? Não só nessa questão que foi, mas porque todas as áreas... Tudo é muito rápido. A gente tem um celular rápido, um computador rápido. A gente tem informação rápida. E uma coisa que eu noto é que as pessoas querem um resultado com pouco esforço. Exato. Para seguir uma reeducação alimentar. Precisa de esforço. Precisa. Muita força de vontade. Eu falo que essa parte psicológica é a parte fundamental de você... Porque no começo gera uma certa vontade, uma compulsão. Por exemplo, no meu caso eu adoro doce. Gosto muito de doce, tanto que eu evito. Aqui em casa não tem doce. Mas o máximo de doce que teve ali é mel e banana. Porque eu evito comprar. Porque se tiver, eu sei que eu vou comer. Mas com o tempo, a pessoa vai se acostumando a controlar a compulsão por esse tipo de alimentação? Sim, com o tempo ela vai se acostumando sim, tá? Quanto mais você consegue ali ir se controlando, com o passar do tempo que o organismo vai pedindo menos, você vai entrando nessa rotina mais saudável. E até, por exemplo, quando você sai um pouquinho da dieta, você já nota que seu corpo sente. Tipo, então você tá acostumado a ter uma alimentação mais saudável. É a mesma coisa do exercício físico, né? É. No começo é difícil, mas depois você vai se acostumando, vai criando um hábito e vai ficando ali mais natural pra você. Então o seu corpo se acostuma sim. Eu falo assim, a gente nasce... E a gente não nasce, por exemplo, viciado em doce. A gente não nasce gostando dessas coisas. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Então a gente também consegue incluir outros hábitos da nossa vida. É questão realmente de ter força de vontade, porque realmente não é fácil. E a questão também, Tiago, não só a questão da nossa força de vontade própria, mas a questão de que o ambiente que a gente vive hoje em dia, ele é um ambiente que propicia uma alimentação inadequada, né? A gente tem, por exemplo, industrializados, que são muito fáceis. A gente tem a questão dos delíferos também, que são muito fáceis. Na maioria das vezes são alimentos que não são saudáveis. A gente tem todas as facilidades. Então o carro, por exemplo, a questão de controle remoto. Então tudo isso favorece a gente ter uma alimentação inadequada, a gente ter uma vida sedentária. Então é lutar contra todo esse ambiente também, de certa forma. Sim, a gente tem hoje tudo na mão. É subir de elevador, é estacionar o carro perto, é fazer tudo pra menos esforço. Tudo que a pessoa quer fazer é por menos esforço. E é isso que eu te perguntei, porque no caso do exercício físico, quando a pessoa começa a se exercitar, mais ou menos em seis meses o corpo dela tá necessitando de exercício. Então o corpo precisa se exercitar, precisa gastar energia, porque senão a pessoa não dorme, a pessoa fica muito ligada, e ela sabe que a chave daquilo ali é o exercício. Pra alimentação, vai ter uma hora que a pessoa também vai sentir mais necessidade de comer bem, ou então se ela comer muito fora da alimentação dela, ela vai se sentir um pouco mal. O corpo começa a se reprogramar também? Exatamente, começa sim. Isso vai ser muito individual, tá? De cada paciente. Mas depois de um tempo sim, você nota. Qualquer coisa ali que você come fora da dieta, ou que você coma a mais, você já nota que o seu corpo sente, você fica pesada, já tá aquela questão da indigestão também, então você vai se acostumando sim, tá? Isso acontece bastante. É bem engraçado, até assim, às vezes eu recebo uns pacientes, tem uma alimentação bem inadequada, aí conforme eles estão fazendo, eles estão me contando, ah, eu comi meio lanche, porque eu não consigo mais comer o lanche inteiro, antes eu comia mais de um, e hoje em dia eu não consigo mais, eu acho que eu fui notando isso, eu fui notando isso com refrigerante, porque antes eu tomava, sei lá, duas latas de refrigerante, tranquilamente. Aí, passei pra uma lata normal, com uma pessoa normal, e com o tempo eu fui notando que não conseguia tomar uma lata de refrigerante toda, porque o doce, ou então a quantidade de gás, ia me enchendo muito rápido. A capacidade estomacal de quem tá emagrecendo também vai diminuindo? Sim, vai diminuindo sim, tá? Uma coisa dessa questão do doce, Tiago, lembra agora, que é interessante, pras pessoas fazerem em casa, é fazer o teste. Pega um doce, por exemplo, uma tia de chocolate ali, é o leite, o doce que elas prefiram, e coloca na boca, e deixa esse doce dissolver, não mastiga, deixa ele ali na boca dissolvendo, que você vai ver, o tanto que aquilo é doce, que você não vai conseguir comer a mesma quantidade de antes. Faz o teste em casa, pra ver, porque você começa a notar o tanto que o alimento é doce. Por que que acontece? Muitas vezes, a gente come muito rápido também, a gente não mastiga o alimento. Eu como muito rápido. Então a gente nem consegue sentir aquele gosto ali na nossa boca, aquele sabor. Então é interessante aquele negócio de mastigar várias e várias e várias vezes pra poder... Várias e várias vezes. Sim, com certeza, tá? Porque assim, quando a gente come muito rápido, o alimento, aonde tem a quebra mecânica do alimento é na boca mesmo, né? Então, se a gente come muito rápido, o alimento vai chegar praticamente inteiro no nosso som, que isso vai acontecer vai levar um tempo pra fazer a digestão muito maior. Então, hoje em dia, eu noto que as pessoas tem muita azia, tem muitos gases, é refluxo também, que é muito sintoma dessa questão da falta de masticação também, já vai causar nenhuma indigestão. E isso também correlaciona com a quantidade de alimento que você vai ingerir. Se você come muito rápido, a tendência é que você coma ali uma quantidade maior de alimento, tá? Muito bom saber. Porque a pessoa pensa, ah, eu vou engolir aqui lá dentro do estômago servido pra dissolver o ácido gástrico, vai dissolver tudo e tal. Mas a mastigação tem um papel fundamental. Fundamental. A nossa digestão, ela começa ali na boca, tá? Então, se você tem azia, você tem aquela, se você come, tem aquela sensação de empaixamento. Comer em pé, na pressa. Nossa, gente, é péssimo. Dirigindo. Eu, eu já comi dirigindo demais. Sério? Sério. A gente, a gente tem que parar ter um tempinho pra gente se alimentar de forma correta. A gente sentar numa mesa, num ambiente calmo. A gente prestar atenção no que a gente tá comendo. Porque a nossa vida é uma vida corrida, né? Sim. E a gente tá comendo de uma forma muito automática, né? A gente não tá prestando atenção e a comida, ela nem tá tendo muito essa questão do prazer mesmo. Porque a comida é a pra ela ser prazerosa. A gente só tá engolindo ali o alimento e a gente não tá sentindo nem o sabor dele. Porque são dois fatores, né? A pessoa come no dia a dia muito rápido pra poder sair correndo e trabalhar e tal. E no final de semana ela torna um evento social onde comer é pra você até passar mal. A pessoa come até e chega. Até passar mal. Exatamente. então vamos reprogramar toda a cabeça aqui a minha mesma a minha cabeça porque a gente vai encarar um desafio aí de oito meses onde eu estipulei 16 quilos lógico que vai ter massa muscular isso eu vou explicar nos próximos vídeos pro pessoal, né? E já tirei as medidas já tirei as fotos já respondi os questionários me pediram aí mandou dois questionários que eu detalhei muito na minha vida pra ajudar na minha consulta e essa gravação vai ficando por aqui agora vai ser minha consulta e eu vou compartilhando com o pessoal minha evolução vou tentar segurar a peteca porque o meu grande problema são os finais de semana que você acorda um domingo um pouco mais tarde aí você já não toma café direito aí fica uma preguiça tem que limpar a casa e leva meu filho pra tomar sorveja quer tomar sorveja também enfim coisas que vão de certa forma atrapalhando eu vou tentar segurar a peteca certo? Pode se despedir pessoal aí a gravação vai já acabar Então tchau tchau gente tá aí eu fico à disposição aqui e a gente vai se vendo aí nos próximos episódios aqui com o Thiago Pronto eu vou deixar o arroba da Mayara aqui tá certo pra vocês seguirem e dúvidas vocês podem mandar também pro direct dela ela é super receptiva e fique acompanhando aqui no Youtube esse progresso quem tá ouvindo aqui o podcast siga lá no Youtube o canal Saúde e Superação e tem também o Instagram TAF Saúde e Superação que é um Instagram voltado pra teste de aptidão física obrigado Mayara vamos cerrando a gravação pra gente continuar a nossa consulta ok? Valeu pessoal Márcio eu me agradeço esse convite vamos continuar podcast saúde e superação Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti